Segredos que não se revelam assim para todos. Este sítio, batizado de Mistério dos Encantados, pertence à Bita do Barão. Foi aqui que ele aceitou nos mostrar um ritual mantido em segredo até hoje. E que, pela primeira vez, será mostrado por uma equipe de TV. O ritual será mostrado, mas poucos saberemos sobre ele. Para quê e por que ele é feito? Eu conservo muito isso, segredo. Não falar, não dizer as coisas dos meus encantados, das minhas coisas, dos meus mistérios, das coisas que eu vejo. Não vou perder a força, e o que eu estou querendo é mais força, porque eu quero ser quente aqui dentro desse trabalho. O local, uma tronqueira com símbolos da Umbanda. Bebidas, velas e galinhas para sacrifício. Alguns trabalhos dos orixás, os da linha negra, exigem sangue. Depois de tudo pronto, o pá de santo se afasta. E quem retorna, já não seria mais ele. O pai de santo estaria incorporado. A entidade que estaria habitando o corpo de Bita do Barão, é uma das figuras mais enigmáticas da Umbanda. Exu, tranca a rua. Segundo os umbandistas, tranca a rua costuma ser confundido com uma figura demoníaca. Mas ele pertenceria também ao que os filhos de santo chamam de falange do bem. Os assessores de Bita do Barão não permitem mostrar muito. Nem nos autorizam a perguntar sobre o ritual. Isso é tudo. Ué, xiu. Mais. Mãe.